Toda sexta-feira é dia que chega aqui nas livrarias do Japão a revista de videogames Famitsu, com certeza a revista mais famosa de games aqui do Japão. E essa semana é claro não poderia ser diferente, o destaque foi Resident Evil 4 Remake. E essa revista aqui na minha mão tem 148 páginas, e dessas 148 páginas, 16 foram reservadas a Resident Evil 4 Remake. E eu postei uma foto dessa revista, tanto no Instagram quanto no Twitter, então se você não me segue, me segue lá viu, arroba Vitor e Sui, tanto em um quanto em outro. E muita gente me mandou mensagem querendo que eu dissesse o que tinha na revista, que tirasse fotos e tals. Então resolvi fazer melhor, eu traduzi a matéria da revista, e vamos ler juntos essas 16 páginas desse game que já nasceu clássico. Lembrando que eu traduzi a matéria, e tudo o que vamos ler juntos é o que está escrito na revista, beleza? Então não vamos mais perder tempo, porque tem muita coisa pra mostrar. Então, bora! A reportagem da revista começa, matéria comemorativa de lançamento. O survival que todos os fãs de jogos de terror do mundo todo esperavam, finalmente é lançado com uma experiência de horror nunca vista. Pegue sua arma e siga em frente. Lançado em 2005, Resident Evil 4 não era apenas um jogo de terror, pois tinha muita ação em um ambiente pesado, se tornando muito popular. E finalmente seu remake é lançado, simultaneamente no mundo todo. Essa reportagem especial tem 16 páginas, com muita informação e uma entrevista com os desenvolvedores. Aqui mostra o conteúdo. O fascínio de Resident Evil 4, na página 12. Os personagens que fazem parte da história, na página 14. As adversidades dos seus caminhos e os inimigos, na página 16. A explicação da gameplay, na página 18. E finalmente a entrevista com os desenvolvedores, na página 22. O fascínio de Resident Evil 4, recontando a história detalhadamente. O esboço da história segue o jogo original. Seis anos após os eventos de Recon City, Leon vai a uma vila europeia, aparentemente tranquila, em uma missão de resgate da filha do presidente. No entanto, nesse remake, os personagens e o local são muito mais aprofundados. Além da história e da trama, que foram totalmente reconstruídos. Embora a base seja o Resident Evil 4 original, é uma obra totalmente nova. Até os jogadores mais habituais vão curtir essa sensação de frescor. Gráficos que se pode sentir até o ar. Já fazem 18 anos, desde que o Resident Evil 4 original foi lançado. Lá em 2005, os gráficos evoluíram significativamente, com novas tecnologias. Nesse jogo dá pra sentir a atmosfera estagnada. As sensações de realmente estar vivenciando o jogo. O que te faz ter receio de dar um passo à frente. Você pode ser capaz de desfrutar plenamente do, entre aspas, medo de caminhar até lá. Um sistema de gameplay com novas formas de jogar. O sistema de gameplay tem a mesma jogabilidade clássica de um shooter em terceira pessoa. Mas que passou por vários ajustes, mudanças e melhorias. Para combinar com jogos mais modernos do estilo. Existem vários elementos únicos nesse game. E você poderá sentir plenamente um turbilhão de emoções. Para que possa superar o medo. Personagens que fazem parte da história. Existem muitos personagens nesse game. O personagem principal é Leon. A heroína Ashley. Aqui abrindo um parênteses, que é odiada no jogo original. Mas que nesse remake deram uma boa melhorada. E adicionam cor à história. Aí tem um aviso abaixo. Prestem atenção nas atuações apaixonadas dos dubladores talentosíssimos. Tá aí uma boa dica, né? De ouvir o áudio em japonês. E comprovar se isso é verdade. Começamos com Leon S. Kennedy. Que tem a voz do ator japonês Tomoyuki Morikawa. O personagem principal do jogo. Seis anos se passam desde o incidente em Raccoon City. E embora ele fosse um policial novato na época. Ele agora é um agente sobre o comando direto do presidente. Por meio de repetidas missões e treinamentos. Ele ficou mais forte física e mentalmente. Luis Serra. Dublado por Kenjiro Tsuda. Um cara que você conhecerá na vila. Para onde Leon está indo investigar. Ele age como se soubesse o paradeiro da jovem. Mas... Ashley Graham. Dublada em japonês por Akari Kito. Filha do presidente dos Estados Unidos. Que desapareceu e Leon segue para uma vila tranquila da Europa. Para procurá-la e resgatá-la. Merchante. Traficante de armas. Dublada por Shigeru Chiba. Um comerciante de casaco que coleciona armas. Ele aparece onde quer que Leon vá. Nossa, que texto esquisito, hein? Seu propósito e identidade são envolvidas em mistério. A musa Ada Wong. Dublada por Junko Minagawa. Ajudou Leon no incidente em Recon City. Mas qual será o propósito do seu reaparecimento? Não se sabe se estava presa, desaparecida, viva ou morta até então. Osmond Sadler. Dublado por Hocho Otsuka. Atual líder do culto Los Iluminados. Uma antiga organização religiosa. Ele tem um tom ameaçador e intimidador. De fato, não é uma pessoa comum. Ramon Salazar. Na revista só está escrito Voscho. Chefe da oitava geração da família Salazar. Que governou a área alvo da busca por Ashley por gerações. Leon o encontra no castelo. Mas Victoris Mendes. Dublado por Takeshi Oba. Chefe encarregado da pacata vila que Leon foi visitar. Com aldeões, ele parece adorar o líder do culto Los Iluminados. Inúmeros obstáculos se impõem no caminho de Leon enquanto ele avança. Um líder de culto. Um homem com uma conexão anterior. E uma criatura de poder extraordinário. Ele deve enfrentar tudo isso para cumprir a sua missão. E você deve fazer de tudo que tiver ao seu alcance para derrotá-los. O aldeão, pra nós. Ou villager. Ou ganado. A revista nomeia de coisa que originalmente eram pessoas. Adoram o líder do culto. E seus olhares estão sempre cheios de loucura. Las plagas. Um organismo que parasita um corpo humano. Existem também indivíduos que mudam seus corpos com lâminas. E lançam ataques. Garrador. Uma criatura equipada com garras em ambos os braços. É forte e ágil. Mas a sua visão é péssima. El Gigante. Uma criatura com um corpo várias vezes maior que uma pessoa comum. Força incrível e alta resistência. Jack Krauser. Dublado por Ken Gotsuji. Um ex-oficial militar que serviu o exército dos Estados Unidos. Ele tem uma profunda ligação com Leon. O agente sob controle direto do presidente. Aí aqui tem um outro subtítulo. Entenda os vários modos de sobrevivência de Biohazard Resident Evil 4. E sobreviva. Mesmo o menor descuido pode ser fatal. Para sobreviver é importante entender o sistema de jogo. E entenda a gameplay aqui. Explicação do sistema de jogo. O ponto de vista de câmera é no ombro. Câmera essa que ficou famosa exatamente em Resident Evil 4. E que acabou virando quase que padrão em vários outros jogos. Aqui do lado está escrito mire e atire nos inimigos. A câmera nesse jogo usa a visão no ombro. Em terceira pessoa. Equipe sua arma. Mire no inimigo. E acerte braços, pernas, cabeças, etc. Ataque os pontos certos. Pois os inimigos irão atacá-lo implacavelmente. Assim que confirmarem a presença de Leon. Então certifique-se de lidar com eles com calma. Se você se apressar, não conseguirá fazer o que precisa. Outro subtítulo. Quebre a guarda do inimigo. E vá para o combate corpo a corpo. Se você se aproximar rapidamente. Pode dar um golpe num combate corpo a corpo. É a chamada luta física. Que pode ser muito útil para economizar munição. Tente mirar no maior número possível. Se os inimigos estiverem juntos. Você pode usar o combate corpo a corpo. Para matar vários inimigos. Use os explosivos também. Aqui diz. As ações mudam dependendo da situação. A ação muda dependendo da postura do inimigo. E da posição ao ataque corpo a corpo. Existem também situações. Que o inimigo é arremessado de forma dinâmica. Você pode se aproximar de um inimigo. E usar o ataque corpo a corpo. Para lançar um poderoso ataque físico. O inimigo se move rápido. Então é bem difícil. Mas se você acertar a cabeça ou as pernas. Ele tende a perder o equilíbrio. As próximas páginas são dicas de gameplay. Iguais a que eu li para você agora. Olha só. Como jogar mirando nos inimigos. Trocar de armas. E como usá-las. Nessa figura tem a espingarda. Nessa aqui o revólver. E aqui a sniper. Aqui diz. Agachado dá para se mover silenciosamente. Lhe dando vantagem na batalha. A faca permite uma ampla variedade de ações. E mostrando várias utilidades da faca no gameplay. Aqui é um mini tutorial de como dar comandos a Ashley. Para ela se proteger ou correr. Aqui diz. Compre e personalize na loja do negociante de armas. Usando a máquina de escrever. Claro. Para salvar o jogo. As relíquias podem ser vendidas por um preço alto. Aqui é como gerenciar os itens do inventário. Como combinar itens. E agora finalmente vamos para a entrevista. Um survival horror refeito com o time original. Bom. Em partes né. Mas tudo bem. Mas realmente muita gente do time original está nesse game. Resident Evil 4 finalmente está à venda. E a porta para esse terror está prestes a se abrir. Fizemos várias perguntas aos dois diretores. Que desempenharam um papel central no desenvolvimento do jogo. A primeira pergunta nem é pergunta. É algo como a data de lançamento de Resident Evil 4 está se aproximando. Ampo responde. Do lado do desenvolvimento chegamos a uma conclusão. Após o anúncio em outubro de 2022. E do lançamento do terceiro trailer em 24 de fevereiro. Estamos gradualmente começando a ver a reação dos jogadores. De alguma forma. Eu queria que todos jogassem agora. Aí Hirabayashi indaga. Imediatamente? E Ampo responde. Imediatamente não. Risos. Atualmente as expectativas dos fãs. E as vozes que eu ouço por aí na minha cabeça. Me deixam ansioso. Embora seja divertido de presenciar essa expectativa. Há momentos que me sinto assustado. E também irritado. E me dá vontade de dizer. Lança logo. E joguem. Fizemos o nosso melhor. E espero que gostem. Hirabayashi recorda. Que depois de terminar esse jogo. Ele percebeu o tanto de coisas que precisavam ser feitas. Até chegar até aqui. Ele agradece a todos os fãs. Que esperaram ansiosamente pelo jogo. E a equipe de desenvolvimento. Que trabalhou duro. Para atender as expectativas de todos. E pediu para que esperem pelo jogo. Porque vai valer a pena. E que a palavra do jogo. É prazer em vencer a morte. Ampo complementa. Que o conceito básico de Resident Evil 4 Remake. É que o conjunto de sentimentos. Que supera o medo. Algo interessante dito por Ampo. É que os gráficos do jogo original. Eram bons. E só foram atualizados. E o que mais mudou. E ele se preocupou. Foi com a escassez de informações. Da história e dos cenários. Ele quis que tudo tivesse mais detalhes. Para dar um tom de mais história. E terror que o original. Citou o terceiro trailer. Que tinha um ganado com um parasita exposto. Disse que foi tão real. Que deu até calafrios na espinha. E que a equipe entendeu bem. Que ele queria um aspecto mais nojento. Hirabayashi lembra. Que fizeram alterações em Krauser. Que tem uma ferida no braço direito. Essa ferida não tem no jogo original. Mas faz sentido em outros jogos subsequentes. Na última página. Tem curiosidade sobre o desenvolvimento do jogo. Contado pela própria equipe de desenvolvimento. Com certeza. Isso eu contarei com mais detalhes em outro vídeo. Pegando fotos, fontes, imagens. Para ilustrar toda a saga de desenvolvimento desse remake. Que além de ser de um clássico. Eu falo com certeza. Que ficou realmente incrível. E já nasceu como um clássico. Afinal pegou o melhor de todos os remakes anteriores. E deixou de lado alguns erros. Não sei se eu digo que é categoricamente. O melhor remake de Resident Evil. Porque eu particularmente. Você sabe. Sou muito fã de Resident Evil 2 Remake. Eu vou jogar novamente com mais calma. Para maturar essa ideia. E o tempo irá dizer. Mas eu quero saber de você. O que você achou da matéria da Famitsu. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Me fala aí nos comentários. Se você quer saber mais de revistas de videogame aqui do Japão. E aliás. O que você quer saber dessas revistas. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.